Agora vamos para o Vivaço, lá na sede da Polícia Federal, deixa eu voltar com o Douglas Fernandes. Para você que está chegando agora, me dá imagens de cima também, ao vivo dessa forma, por todos os ângulos e com as informações completas é só aqui. Para você que está chegando agora, uma carreta bitrem carregada com celulares, carga milionária, foi apreendida na rodovia aqui na região metropolitana de Goiânia. Detalhes com o Douglas Fernandes ao vivo, lá na superintendência de Polícia Federal. Exatamente branquinho, são 2.500 aparelhos celulares de última geração que estavam sendo transportados assim ó, em 40 caixas, 40 volumes. Elas foram divididas e colocadas neste caminhão bitrem, como você disse, que saiu ali da divisa do Paraguai com o Mato Grosso do Sul carregado de calcário. E esta carga, possivelmente, segundo a polícia, estava camuflada em uma das caçambas aqui deste bitrem. Mas, quando eles chegaram, eles rodaram aí o motorista, que tem 50 anos, cerca aí mais de mil quilômetros, até chegar na Polícia Rodoviária Federal, na barreira, que fica ali em Guapó, na BR-060, quando os policiais, como de praxe, porque um veículo deste porte aqui tem que ter uma autorização para transitar na rodovia, decidiram, então, fazer a abordagem deste motorista. E quando eles descobriram, então, esta carga milionária, avaliada em 5 milhões de reais. O Abidoral Carvalho, que é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, vai conversar com a gente. A princípio, foi uma abordagem de rotina, porque este tipo de veículo tem que ter uma autorização especial para circular nas rodovias. Boa noite. É, perfeitamente. É um veículo que acede as dimensões normais para veículo de caminhão. Nós fizemos, decidimos fazer uma abordagem aí para fiscalizar essa parte do trânsito. E começamos a suspeitar que poderia ter um ilícito ali, devido à conversa que a gente estava tendo com o motorista. Quando vocês foram averiguar a carga? É. A partir daí, a gente começou, quando nós começamos a suspeitar, verificamos a documentação, estava tudo certo, exceto o fato de ele não ter a autorização. Mas aí, quando olhamos a carga, fomos surpreendidos com essas 40 caixas contendo celulares. O inspetor, segundo ele, ele saiu carregado de calcário. A carga de calcário foi deixada no caminho, mas os celulares tinham o destino certo, que era a capital. Isso mesmo. A carga era a calcário, que veio até, segundo ele, segundo o motorista, até Costa Rica, no Mato Grosso do Sul ainda, divisa ali, próximo a Chapadão do Céu. E ele viria à Goiânia para buscar uma outra carga, usando pela BR-060. E aí, aproveitando esse deslocamento, eles estavam trazendo os aparelhos. Agora, a carga seria destinada a quem? Porque, segundo informações, os receptadores são empresários, um grupo de empresários, que se uniram para poder fazer o transporte dessa carga até Goiânia, né? É. Pelo alto valor aí da carga, a suspeita da inteligência é que seja um consórcio de comerciantes aqui da região, que vende esses aparelhos aí. Camelódromos. Camelódromos, perfeito. E eles, então, encomendaram essa carga no Paraguai? Isso mesmo. A carga veio do Paraguai, é uma carga, é uma importação de aparelho que não é regulamentado, e eles estavam trazendo para vender aqui, eles contratam aí, vários deles se juntam para trazer essa carga aí, diminuir o valor, né, do custo para trazer ela até Goiânia. Espeitor, só para o pessoal de casa entender, vocês fizeram a apreensão da carga ali na cidade de Guapó, trouxeram aqui para a Polícia Federal, porque é um crime federal, mas a partir de agora a investigação é por conta da Polícia Federal. É isso mesmo. O trabalho nosso, a gente faz o trabalho ostensivo, identificando o ilícito, como se trata de um crime de descaminho, a gente trouxe para a Polícia Federal, onde o condutor vai ser ouvido e a Polícia Federal vai dar o encaminhamento devido aí para a justiça. Espeitor, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, Branquinho, está aí, viu? E segundo a Polícia Rodoviária Federal, esta é a maior carga de celulares apreendidos nos últimos anos, só reforçando um prejuízo para quem estava cometendo esse crime de descaminho de 5 milhões de reais. Olha só, Douglas Fernandes está ao vivo lá na Superintendência de Polícia Federal, falou agora com o pessoal da PRF, Polícia Rodoviária Federal, que fez esta apreensão, carga milionária de celulares, trazidas aí de fora, vinha com uma carga de calcário em cima, que foi deixada lá no Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, não me lembro o que o Douglas Fernandes falou, e aí agora você vai vendo ao vivo ela sendo entregue lá na Superintendência de Polícia Federal. Mato Grosso do Sul, a Maristela confirmou aqui para mim. Olha de perto aí, ó, o Cleiton Ferreira, Douglas Fernandes confirmou com a gente, mostrando aí a carga. E cima também, coloca a imagem, olha só com detalhes, é só aqui na tela do Cidade Alerta. Valeu, Douglas!